Meu amigo, tudo bem? Como que a gente resolve isso? 4x mais 20 igual a 2x mais 10 Lembrando pessoal, conforme já é de conhecimento No primeiro tópico aqui, antes do igual, é chamado de primeiro membro E aqui no primeiro membro só tem que ficar letras Já no segundo membro, segundo membro, aqui só fica números Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar esse número aqui, o mais 20 Passar para o segundo membro E pegar o 2x e passar para o primeiro membro Só que qual que é o detalhe? Quando você faz essa mudança, há a troca do sinal Então como que ficaria pessoal? Ficaria o seguinte, vamos lá Vou baixar aqui um pouquinho 4x menos 2x Por que menos 2x? Porque os 2x aqui galera, ele está positivo Quando ele passa para lá, ele fica negativo É igual a 10 menos 20 Certo? Menos 20 Por que menos 20? Porque o 20 está positivo no primeiro membro Quando eu passo para o segundo membro, ele fica negativo Então olha só aqui galera 4x menos 2x 4 menos 2 Dá 2x Certo? Igual a Eu devo 20 e pago 10 Eu continuo devendo 10 E agora como que eu resolvo isso pessoal? Para eu resolver isso O 2 ele está multiplicando o x Está vendo aqui? Então a operação inversa dentro da matemática da multiplicação é a divisão Então como a letra tem que ser isolada Eu vou isolar ela no primeiro membro E o 2 ele está multiplicando Ele vai passar dividindo Então ficaria x igual a menos 10 dividido por 2 Fazendo essa operação aqui X é igual a Menos 10 dividido por 2 Vai dar 5 Na divisão sinais diferentes é negativo Então 5 Menos 5 O resultado de x é o resultado dessa operação Então 4x mais 20 É igual a 2x mais 10 O valor de x Para isso ser verdadeiro Tem que ser menos 5 Se você gostou Eu peço para que vocês possam se inscrever no canal Ativando o sininho para receber os próximos vídeos Deixando seu like, curtir e compartilhar Essa foi isso para a gente galera Até o próximo vídeo